Boa noite, alunos. Olá, todos. Que louco, eu tô meio verde no Instagram. Mas tudo bem, estamos assim mesmo. Né? Deixa eu ver. Ah, acho que essa aqui tá melhor. Deixa eu entrar live aqui. Deixa eu ver quem já tá aqui com a gente. Deixa eu ver, peraí, entrei aqui? Live? Tô entrando. Deixa eu escrever aqui, live no YouTube. Deixa eu fixar esse comentário. Pena. Pena é fixar, gente. Deixa eu ver quem tá aqui no YouTube. Pra galera do Insta, hoje a nossa live é aqui no YouTube. Ai, Vê, que saudade mesmo. Ai, a Vê trabalhava comigo no English Yourself, gente. Saudade é um sentimentozinho assim, né? Que bate bem e fica. Vamos combinar alguma coisa aqui. Vem, São Paulo. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. E, gente, a live hoje é no YouTube com a música da Copa. Bora treinar aí. Tá todo mundo torcendo pro Brasil. Ontem foi um jogo bem sofrido, né, minha gente? E a música da Copa é muito legal. Fala sobre dreams, sobre sonhos, respect, respeito. Então, é uma música bem gostosa da gente aprender com a letra, pra gente cantar um pouquinho. E o link da live, gente, tá lá nos meus... Aliás, tá aqui. Tá aqui nos meus stories. Então, vem pra cá. Porque daqui a pouquinho essa live aqui do Insta vai ser derrubada. Deixa eu só colocar aqui numa posição melhor. Vai ser derrubada. Então, corre aqui pro YouTube. Vá lá nos stories, que o link tá lá. E deixa eu ver quem tá aqui. Cheio de comentários. Eu também quero olhar os daqui, mas eu não posso. Porque essa vida dupla aqui me deixa louca, gente. Hello, Silvanildo. Hi, teacher. Hi, Beto. Reinaldo. Júlia. Ai, a Júlia é uma querida. Me manda mensagens todos os dias. Good evening, everyone. Janair. Domingos. E todo mundo que tá aqui. Ah, queria falar o nome de todo mundo. Betim, Minas Gerais. Ai, que legal. São Paulo. Hi, everyone. Obrigada. Gente, vai lá nos stories. Corre pro Instagram. Que essa professora é incrível. Ah, obrigada, Vê. Um beijo pra você. Nossa, a gente, gente, fazia... Toda vez que a gente abria as vendas do English Yourself, a Vê trabalhava com a gente. E ela era uma profissional... Era? Não é, né? Uma profissional incrível. E nos finais dos lançamentos, que a gente chama, né? Quando a gente abre as vendas. Eu sempre reunia toda a equipe. E eu amo ruffles. Não sei se quem tá aqui sabe. Algumas pessoas já sabem. E a gente se reunia pra tomar uma cervejinha cada um. E comer uma ruffles. Uma ruffles. Que a teacher adora. Então, eu adoro esse contato com a equipe. É super importante. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Que daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa live. Com a música que tocou na abertura da Copa. Eu não assisti a abertura, gente. Tô assistindo os jogos, mas não assisti a abertura. Mas todo mundo falou que foi demais, né? Então, bora aprender inglês com essa música que é muito legal. Deixa eu ver os comentários aqui. Oi, Ailton. Bom dia a melhor professora do mundo. Meu sonho está aqui com mim de novo. Ah, muito obrigada. Teacher, quero uma live com o hit do meu ídolo Michael Jackson. Já pedi e nunca fizeste. Por favor. Luiz, me manda um direct depois aqui no Instagram. Pra gente se falar. E me fala que música que você gostaria. Tô aprendendo muito com o English yourself. E eu te agradeço muito, teacher. Mas é que eu amo muito o Michael. E eu quero só uma live com o hit dele. Então tá. Vamos escolher uma, então? Lúcia, querida. A Lúcia, gente, eu tava no Rio esse final de semana. I was in Rio. E a Lúcia me visitou, gente, no hotel. Opa! Levou um presente pra mim, pro Antônio. Thank you so much, Lúcia. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Thank you for the gifts. Obrigada pelos presentes, pelo carinho sempre. Ah, a Patrícia tá perguntando. Tem alguma ARMY ou algum ARMY por aqui? A galera que é fã do BTS. Ó, tá aqui. Oiê, ARMY. Eu também sou. A Lúcia tem 65 e sou ARMY. Fãzaços, né? Do BTS. Good evening. Que legal, Lúcia. Dreamers. Music from the FIFA World Cup. I love this song, teacher. Cool. Que bom que você gosta, Neide. E bom saber que temos mais ARMY aqui. Vários coraçãozinhos. Quero aproveitar e cantar. É isso mesmo, Thaís. Aqui é pra cantar. A Duda é mais uma ARMY. Gente, eu não sabia disso. Quem me contou foi a Lúcia. Que eu não sabia. Que os fãs se chamavam ARMY. E deixa eu ver. A teacher brilhou no programa da Black Friday. Vocês assistiram, gente? Foi tipo um programa de TV mesmo. A minha live. Com roleta. Não sei nem se essa live ainda tá salva. Mas foi muito... Gente, eu tava muito nervosa com aquela live. Mas que bom, Neide. Que você achou que eu brilhei. Porque não foi nada fácil pra mim. Mas no fim, eu me diverti muito. Amo aula com música. Música é vida. Não é, Igor? Eu também acho música vida. Minha vida é uma trilha sonora. Primeira vez que vejo inglês com música no seu canal. Que legal, Giazi. Hi, ARMYs. Mais uma aqui, Milady. E é isso, gente. Não vou conseguir ler todos os comentários aqui. Mas quero agradecer. Teacher, pra dizer que tá ao vivo, se usa live ou life? Live. Por isso que a gente fala que a live é uma live. Porque a gente tá ao vivo. Live. Life, com F, é vida. Ok? Life. Vida. I love my life. Eu amo a minha vida. E I love being here live. Eu amo estar aqui ao vivo. Live. Ok? Manda um abraço pra minha cidade. Saquarema. Ai, Saquarema, que delícia. Dizem que tem altas ondas aí, né? Let's go. Hi, teacher. Francisco Costa do Ceará. Ai, gente. Não dá pra ler tudo. Florida. Ai, que legal. Vamos ver uma música dela bem legal. E é isso, gente. Também adoro o Ruffles. É ótimo. Do Instagram pro YouTube. E façam como o Adriano. E venham do Insta pro YouTube. Que agora eu vou tocar a nossa música. Ok? Caraguá. E meu ídolo. Que bom, Graziella. Que legal que vocês são fanzaços. Graziella também é army. Aprender a cantar hoje. Sirizinha. Eu fiz a dança do Siri na live que eu fiz no estúdio, gente. Que era tipo um programa de TV. A teacher se empolga, né? Pra gente animar os alunos. E a gente aprender de forma divertida. Que a vida, às vezes, já é tão difícil, né, gente? Bora aprender de forma divertida, leve. Pra ficar melhor. Não é mesmo? E aí? Todo mundo que tá aqui, já tá vindo pra cá. Link tá nos stories. Deixa eu escrever aqui. Ih, eu devia ter escrito. Live no YouTube. E venham pra cá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Apresentar. Guia do Chrome. English with Music. Compartilhar. Deixa eu apertar aqui slideshow. Deixa eu ver o tamanhinho que eu tô aqui. Por que que eu chamo vocês pra virem pra cá? Primeiro porque tem uma super apresentação com a letra da música. Agora a gente vai ver essa apresentação. Vai ver a letra da música pra cantar junto. E tem muito conteúdo também. Gente, eu não gosto de ensinar inglês por ensinar, assim, sabe? Ah, vamos cantar. Eu amo cantar, amo música, mas eu gosto de ensinar com música. Então tem toda uma apresentação com os verbos mais usados em inglês. Com algumas expressões. Então é bem gostoso ensinar dessa forma. E de forma contextualizada. Let's go! Ó o Paulo é de Lorena da minha cidade, Paulo. Vou escutar K-pop porque sou jovem. É isso aí. Somos todos jovens. Posso tocar a música, então? Gente, vem pra cá. Pra vocês poderem acompanhar a letra com a gente. Ok? Bora lá. Vou dar o play aqui. No clipe. E cantem, tá, gente? Prestem atenção nas palavras que vão aparecer aí pra vocês. Na letra da música. Na pronúncia das palavras. É muito legal quando a gente tá aprendendo. A gente ficar de olho nas pronúncias. Né? Isso faz muita diferença. E música ajuda muito nesse sentido. Aprender a pronunciar. Aprender a ligar as ideias. A entender pelo contexto. Ritmo. Então, música não é só simplesmente cantar, né? A gente aprende um monte de coisa com ela. Vocabulário, estrutura, ritmo, pronúncia. E tudo que eu já falei aqui. Então, bora dar o play aqui. Deixar a tela grande pra vocês poderem. Pra vocês poderem... Quem sabe faz ao vivo, né? Sabe o que a minha equipe fez? Copiou o link... Deixa eu consertar, ó. O link de uma live em cima da outra. Deixa eu deletar esse clipe aqui. Quem sabe faz ao vivo. Agora vai. Sabe o que a minha equipe fez? Equipe, equipe. My team. Eles copiaram o link da música de hoje em cima do link da live passada. Quando eu dei play, começou a tocar o clipe da aula passada. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Ao vivo é triste, viu, minha gente? Falar pra você que não é próximo não. Bora, vai! Tchau, 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 tchau. 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 O que é isso? 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 A gente faz acontecer, né? Nós fazemos acontecer, né? Nós fazemos acontecer, porque nós acreditamos. Gente, eu acredito muito nisso. Eu brinco, né? Com as minhas amigas, com as pessoas mais próximas, que eu faço tela mental. É que eu já fiz um curso que falava sobre isso. É meio The Secret. Sabe aquele livro, O Segredo? Mas o que é uma tela mental? É você literalmente imaginar aquilo que você quer que aconteça. É viver mesmo. Inclusive, esse curso é do Pro Vida. Não sei se alguém conhece aqui. Mas na tela mental, quando você está imaginando aquilo que você realmente deseja, a gente tem que usar todos os sentidos. A visão, o tato, o olfato, enfim. E por que isso? Audição, todos os sentidos. Porque você realmente vive aquela situação. Gente, sempre funcionou. Minhas metas, as coisas que eu sonho para a minha vida. E eu acho muito legal essa parte da letra. We make it happen because we believe it. Então, a gente faz acontecer porque a gente acredita. Inclusive, até no aprendizado do inglês, eu falo muito isso com os meus alunos. Muita gente acredita que não vai aprender, acredita que tem dificuldade, acredita que o inglês é difícil. E isso só vai criando mais bloqueios na cabeça da gente. A gente tem que fazer todo um trabalho oposto, né? De mudança de mindset, de acreditar que a gente é capaz, de acreditar que o inglês é uma língua fácil, né? Comparada com o português, então nem se faz. Acreditar que a gente consegue, acreditar na gente, né? Se a gente não acreditar na gente, quem é que vai acreditar? Então, eu acho que essa questão do dream, né? A gente realmente precisa sonhar e acreditar que a gente pode realizar os nossos objetivos. E a gente aqui tá falando da Copa do Mundo, né? Aqui tem, look who we are, we are the dreamers. Veja quem somos, nós somos os sonhadores. Tá todo mundo sonhando aqui em ganhar a Copa. Inclusive, eu acho, eu com essa coisa da energia e tudo mais, acredito que a torcida faz total diferença. Inclusive, tem uma torcida organizada, quem ainda não segue, chama Movimento Verde Amarelo. E eles estão bombando, o Insta deles tá incrível, eles estão causando lá na Copa. E um dos diretores dessa torcida organizada é um amigo meu lá de Guará, lá da cidade que eu morei. Então, sigam o Movimento Verde Amarelo e torçam muito pelo nosso Brasilzão. Sexta-feira tem jogo de novo, né, gente? Bora lá! Aliás, eu lancei essa semana um vídeo da Copa. Lá no Insta, aqui no Insta, é uma versão curtinha, não é o vídeo completo, tá, gente? O vídeo completo tá no YouTube, tá muito engraçado. Inclusive, ontem a gente teve um gol que foi off-site, né? Foi um impedimento. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui do YouTube. Eu apito o impedimento. Então, é uma brincadeira, porque eu gosto de ensinar o inglês de uma forma bem divertida. Então, esse vídeo tá muito legal. Foi semana passada que eu lancei? Foi. Então, não deixem de assistir. Aliás, eu sempre esqueço de falar, mas não deixem de dar um like na live, tá? Porque isso faz a maior diferença. Compartilhem o link com os amigos. Essa é a música da Copa. Então, vamos cantar essa música, pra gente tá super preparado pra essa Copa. Deixa eu ver aqui. Mais alguém de Lorena. Teacher, I forgot to say my son's name and he said... Porque a Lilian Bittencourt não falou Júlio César. Hi, Júlio César! You are here again! Que bom! Esses dias, o que matei de dúvida com teus vídeos. Que bom, Igor! Eu gosto de explicar tudo bem bonitinho. Que bom que você matou todas as suas dúvidas. Te dou um autógrafo sim, Antônio. Teacher, é verdade que a língua da Inglaterra é diferente dos Estados Unidos? Na verdade, Gabriele, o idioma é o mesmo, o inglês, né? Então, a língua que a gente fala é a mesma, o inglês. Só que tem a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. É mais uma diferença de pronúncia e algumas estruturas que são diferentes. Mas é inglês e eles entendem, né? Quem é americano entende o inglês britânico. Quem é britânico entende o inglês americano. E a gente que tá aprendendo o inglês americano, que eu ensino, também consegue se virar super bem em outros países. Angola toda tá assistindo. E é isso. Deixa eu ver. Teacher, meu corretor tá errado. O que pega é a pronúncia, minha maior dificuldade. Gente, pronúncia. A gente tem dificuldade com alguns sons em inglês. Inclusive, World Cup. Deixa eu me aumentar aqui pra vocês verem. Me verem maiorzinho. A Copa do Mundo. Muita gente tem... Eu viajei esse final de semana com alguns amigos e todo mundo tinha dificuldade de falar World. Por quê? A gente tem essa dificuldade com o som do RL, né? Girl, Squirrel, World. Que é um sonzinho mais difícil pra quem é brasileiro. Assim como eles, também tem sons no português que são super difíceis. Wow, chill. E outros sons que eles erram pra caramba. Os tempos verbais, né? Às vezes eles não conseguem conjugar. Então, essa... Toda e qualquer dificuldade quando a gente tá aprendendo um novo idioma é normal, né? O que a gente precisa fazer pra melhorar isso? Praticar. Então, qualquer coisa a gente vai praticar. Pra vocês falarem World Cup da forma correta, se peguem nessa dica, gente. Primeiro, dividam em duas palavras. Como se fosse were. Que é o verbo to be no passado, né? W-E-R-E. Were. E depois falam old. De velho. Old. Were. Old. Were. Old. World. E aí você vai emendando aos pouquinhos. Não é de uma vez. Treina. Were. Old. Were. Old. World. World. E aí depois você emenda tudo. Então, vai praticando aí. E como eu falei, tudo é prática. Se a gente não pratica, não repete várias vezes, a gente não vai melhorando, né? E eu vejo que os alunos têm medo de praticar, medo de errar. Não tenham medo de nada. Be dreamers. Sejam sonhadores, mas believe it. Acreditem, né? Ó, eu tenho um pouco de bloqueio mental com o inglês, com uma professora de inglês que eu tive. Eu pego muitos alunos traumatizados com outras professoras que corrigiam excessivamente. Não se traumatizem, gente. Procurem alternativas que te deixem à vontade para praticar, pessoas que te deixem à vontade para praticar e não desista do seu sonho. Ó, toda vez que alguém errava alguém em inglês, ela fazia a gente na frente de todo mundo e conseguia falar. Ai, Jesus, tem professora que não tem psicologia, né? Vamos colocar essa professora aonde? Gente, se a gente não tiver psicologia, não souber acolher o aluno, a gente acaba traumatizando mesmo. Então, não procurem apenas uma teacher. Procurem alguém didático que te acolha, que te deixe à vontade. Isso é super importante. Linda, não esqueçam do like. Comprei o curso na Black Friday e estou maratonando seu canal. Que legal, Norma. Thank you so much. Obrigada pela confiança no meu trabalho, viu? Gostei da dica, teacher. Neide, treina aí. World. 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 World Cup. Ah, vai todo mundo sair dessa live falando World Cup corretamente. Bora voltar para a nossa letra aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí, a próxima é... We make it happen because we can see it. Então, esse nós fazemos acontecer porque nós podemos ver, visualizar. Lembra que eu falei da tela mental, da gente ver aquilo acontecendo, da gente visualizar aquilo acontecendo. Quando a gente está aprendendo inglês, se imagina numa situação de viagem usando aquele conteúdo. Inclusive, tanto no meu canal quanto no meu curso, eu uso conteúdos bem do dia a dia. Eu não gosto de ensinar coisas que você nunca vai usar. Gosto de ensinar coisas que você usa no dia a dia. Então, por exemplo, agora no vídeo da Copa, eu ensinei vocabulários que a gente está vendo ali, né? Quando eu vi na tela off-site, eu falei, ah, eu ensinei meus alunos off-site, impedimento. Então, é legal a gente aprender com aquilo que a gente vai ver sendo usado no dia a dia. E isso de sonhar, visualiza você usando o inglês, visualiza você falando o inglês, visualiza você realizando os seus sonhos, porque isso faz total diferença. Aqui ele fala, here's, né? Esse here's é tipo um brinde. Here's to the ones that keep the passion. Um brinde aos que mantêm a paixão. Gente, a paixão move a vida. Se a gente vive sem paixão, as coisas não fluem, não acontecem. Então, here's, né? Aqui, pra aqueles que mantêm a paixão. Tipo, um brinde àqueles que mantêm a paixão. Tomar minha aguinha aqui, né? Aí ele fala, respect, né? Respeito, acho que numa Copa do Mundo é o que mais é necessário, né? Principalmente respeito pelos outros times, que às vezes a gente acha que tá abalando. E na vida não é assim. Sempre os jogos nos surpreendem, os times nos surpreendem. A gente tem sempre uns resultados inesperados. Então, respect acima de tudo. Depois ele faz mais um brinde, né? Here's to the ones that can imagine. Imagine é imaginar. Então, um brinde àqueles que conseguem imaginar. Ai, tão bom imaginar coisas, né? Ixi, eu imagino tudo, gente. Às vezes até tem uma frase que fala, cuidado com aquilo que você sonha. Que às vezes se realiza. Então, cuidado mesmo que às vezes... Inclusive, hoje eu fiz uma meditação que falava sobre isso. Tinha a árvore dos desejos e ele vai realizando os desejos ali. Mas aí ele fala, gente, isso não pode ser verdade. De repente, ele perde todos os... Tudo que ele tinha ganhado e fala, tá vendo? Eu sou um cara de azar mesmo. E vai embora. Então, toda a meditação era pra falar sobre isso. Que o que a gente imagina tem poder. E até o que a gente imagina de ruim. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Eu tenho dificuldade. Então, troquem todas essas frases. Todas essas palavras. Todas essas crenças limitantes. Por eu acredito. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. Que pode parecer besteira, mas não é. Faz toda a diferença na vida da gente. Dica da Titi, gente. É verdade? Momento live terapia. E aí ele repete, né? Aquele refrãozinho que é em coreano. A copa chegou. E aí ele fala, gather. Esse sonzinho do TH. O TH tem dois sons em inglês. Aquele que é mais soprado, né? Do tipo, né? Think. Pensar. Ou, sei lá. Uma palavra aqui. Three. Número três, né? E tem esses outros sons. No meu canal tem dois vídeos. Sobre esses dois sons do TH. E esse, gather. Gather. Ele não é... É... Como se fosse um Z com língua presa. Que nem tem um super saltinha sem sal. Que eu falo que é o S com língua presa. Aqui é gather. Z. Exagera no começo. Gather. Gather. E aí depois vai ficando mais natural. Então, gather around. Gather around. Now look at me. O que é esse gather around? Se juntem. Então, sabe a equipe quando todo mundo se une ali? Gather around. Se juntem. Now look at me. Então, agora olhem pra mim. Respect the love. The only way. Então, ele fala respeitem o amor. Respect the love. Cuidado com a pronúncia de love. Muita gente fala love. A gente teve aquela música só love, só love. Mas, se eles pronunciassem corretamente seria só love, só love. Então, é love. Love. I love you. Não é I love you. Ok? I love you. Respect the love. Respeitem o amor. The only way. É o único jeito. E é a verdade mesmo, né? O único jeito da gente viver bem e em paz é respeitando um ao outro, né gente? Ou uns aos outros. If you wanna come. Aqui a gente tem o wanna. Nossa, todas as músicas que eu uso, gente, aparece o wanna. Também tem vídeo no canal sobre wanna, gonna. Essas contractions, né? Essas contrações. Que aqui é a mesma coisa que want to. Só que a hora que a gente fala, na pronúncia a gente fala. Ao invés de falar if you want to come, eu falo if you wanna come. E na letra de música eles usam muito wanna porque soa melhor, né? If you wanna come. Imagina se eu falasse if you want to come. Já perdeu o ritmo da música. Então, if you wanna come, come with me. Se quiserem vir ou se você quiser vir, come with me. Venha comigo ou venham comigo. Isso aqui tá no plural, né? Mas poderia ser singular. Porque o you, em inglês, serve tanto pra você quanto pra vocês. Então, if you wanna come. Se você quiser vir ou se vocês quiserem, venham comigo. Come with me. The door is open. A porta está aberta. Essa frase tá bem fácil, hein? The door is open. The book's on the table. The door is open. Now, every day. Então, a porta está aberta todos os dias. Every day. Ok? Aí ele fala, this, one plus two. Gente, essa palavra. Rendezvous. All invited. É uma palavra de origem francesa. Este um mais dois. Todos convidados para o encontro. All invited. Todos convidados. Invited é uma palavra que a gente tá muito acostumado hoje em dia, né? Não sei vocês. Não sei se vocês fazem muitas reuniões online. Mas a gente sempre fala, te mandei um invite, né? Então, a gente já vai se acostumando quando a gente usa no português. E é isso que vai acontecendo quando a gente tá aprendendo inglês, gente. A gente vai vendo tanto vocabulário repetidamente que a gente vai assimilando, vai guardando de uma forma natural e gostosa. Não se pressionem tanto, tá? Então, quando ele fala, all invited, todos convidados. Então, all invited. This, what we do. How we do. É o que fazemos, né? O que nós fazemos. How we do. Como fazemos. Então, aqui a gente tem what, tem how. São as question words. Tem um vídeo muito legal no meu canal sobre as question words. Então, é bem legal pra vocês assistirem depois. Se vocês quiserem, vão anotando esses verbos. Esses verbos, não. Esses vídeos que eu tô dando as dicas pra vocês. Pra você procurar depois no canal, é só você escrever. TH English Yourself. Você vai achar os vídeos sobre o TH. Question words. Aqui é words. De palavras. Olha a diferença da pronúncia. Word. Não tem o L. Word. Palavra. E world. Que tem esse Lzinho. World. World. Então, aqui, question words. Palavras de pergunta. How, what, where, when. Esse vídeo é muito legal pra ajudar a gente a fazer perguntas em inglês. Mais uma question word aqui na próxima frase. Look who we are. Who é quem. Então, até pra gente memorizar as question words, essa música ajuda. Olha quem nós somos. Olha quem somos. Look who we are. We are the dreamers. Nós somos os sonhadores. Dreamers. Depois eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse ER no final das palavras em inglês. O Lucas aqui. Teacher, por que here's nessa frase significa um brinde? Meu pai. Lucas tira dentes. Lucas, não traduza ao pé da letra. Se você traduzir ao pé da letra, tipo, fica aqui é pra aqueles que sonham. Mas esse here's é no sentido de aqui um brinde. Então, um brinde pra aqueles que sonham. Então, não traduz ao pé da letra. Tenta aprender essas expressões como a gente usa no dia a dia mesmo. Ok? Fica essa dica. Depois eu vou dar três dicas de como falar um brinde em inglês. Tem a toast, here's to. E aí a gente vai ver outras expressões também, tá? Espero que a gente possa brindar muito nessa copa, né, minha gente? Venham aqui pro YouTube pra vocês acompanharem a letra bonitinha. O link tá nos stories. É a música da copa. E corram pra cá. Me ajuda a falar esse with. With é com, né? Tem aquela música. With or without you. With or without you. Então, assistam essa música depois do clipe. Escutem bastante. Assistam o sopa de salsinha sem sal. Pra falar with. Esse S aí. Pega a gente, né? Esse S, ó. Esse TH com esse Szinho com a língua presa. Pega a gente. O que mais? Deixa eu ver aqui. E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Também tô maratonando todos os vídeos do canal. E é isso. Não se traumatize. Recomece com a Lívia. Ai, que fofo, Diego. Não é verdade? Gostei da dica, teacher. E é isso. Bora continuar então. Vou passar pro próximo slide. E aí ele repete, né gente? We make it happen. Cause we believe it. Fazemos acontecer porque acreditamos. Look who we are. Olha quem somos. Veja quem somos. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Nós fazemos acontecer porque nós conseguimos ver. Nós conseguimos visualizar. E aí ele repete. Here's to the ones that keep the passion. Um brinde aos que mantêm a paixão. Respect. Here's to the ones that can imagine. Um brinde aos que conseguem imaginar. Respect. E aí ele repete aquela parte em coreano, né? A copa chegou. Ai, a copa chegou. É estranho, né? A gente tá com a copa aqui perto do Natal. A gente tá tão acostumada a ver copa junho, julho. Eu até levei um tempo pra entrar no clima, assim. Que é tipo Black Friday, Natal, Réveillon. A gente já tá pensando em tudo. Aí uma copa do mundo no meio. Loucura. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. E aí here's to the ones that keep the passion. Respect. Here's to the ones that can imagine. Respect. E aí o que que eu fiz, gente? Separei alguns verbos que são super úteis no dia a dia. Porque como eu falei, eu não gosto só de ensinar palavras isoladas. Eu gosto que a gente veja esses verbos, esse conteúdo que a gente vê nas músicas no dia a dia de uma forma contextualizada que a gente possa usar realmente. Então aqui o primeiro verbo pode parecer bem básico, mas eu sempre gosto de revisar ele. É o verbo to be, né? Então eu pus exemplos básicos aqui usando esse verbo de uma forma contextualizada. E depois pego uma frase da música. Então, por exemplo, um exemplo super básico e eu gosto de... Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem que nunca viram nada de inglês. Então eu gosto de acolher essas pessoas. No meu curso a gente começa do básico, do básico mesmo e vai até o avançado. Então é para todos os níveis realmente. Mas eu vejo que muita gente fala de uma forma triste. Teacher, eu não sei nada. Eu posso começar do zero? Pode e deve. Inclusive começar do zero já de uma maneira mais tranquila, mais estruturada, com um método que te ajude a sair do zero faz toda a diferença. Até para você não chegar com tantos traumas, né? Mas se você chegar traumatizado também com o inglês, com experiências ruins, como eu não lembro a pessoa que comentou. Viveu com uma professora que espunha, colocava no meio, na frente da sala, para falar na frente de todo mundo porque errou o que eu acho um absurdo, mas que acontece por aí e muito. Para você perder esse trauma e aprender que o inglês é uma língua deliciosa e que pode e deve ser aprendido de uma forma leve e gostosa, gente. E divertida. Eu faço questão de trabalhar o inglês de forma divertida. Ok? Ok? Estou vendo aqui que a galera do Insta ainda está aqui, mas venham para o YouTube. O link está nos stories. Ok? Bora lá então. Vamos ver alguns verbos. Então aqui um exemplo super básico. I am Lilian. I am Lilian. Adoro falar. Hello, aqui é sua teacher. Lilian tem cor. Hello, I'm Lilian. Ele tem cor. Your teacher. We are the champions. Nós somos os vencedores. Espero que no final dessa Copa a gente possa falar essa frase. We are the champions, my friends. Já pensou? Ai, gente, eu lembro. Fiquei tão feliz quando o Brasil ganhou nas Copas que eu assisti. Foi tão legal. Quem sabe, né? Bora sonhar. E um terceiro uso, porque o verbo to be, gente, não sei se vocês já pararam para ver, que ele é o único verbo que tem três formas em inglês. Todos os outros no presente tem duas, com S e sem S. Tipo, I live em São Paulo. Eu moro em São Paulo. She lives. Ela mora. Então a gente tem dois verbos no presente. Live e lives. O live para I, you, we, they. E o lives para he, she. É bem simples. Tem vídeo sobre o presente simples também no canal. Mas o verbo to be tem três formas. O am, que a gente usa com I. O are, que a gente usa com we, you e they. E o is, com he, she e it. Com esse aqui, Antonio is my son. Também tem vídeo completo sobre o to be. Esses dias uma vizinha me mandou uma fotinho do filhinho dela estudando com o meu vídeo para uma prova. Achei tão foco, gente. Então, pratiquem aí todo esse conteúdo. Então, regrinha básica do verbo to be no presente. I am, he, she, it is, you e they are. A gente tem tudo aqui na tela. E o exemplo na música. Look who we are. We are the dreamers. Veja quem somos. Nós somos os sonhadores. We are the dreamers. Ok? Number two. Verbo to make. Make pode ser fazer no sentido de criar, de transformar algo. Então, pode ser desde tipo, vamos fazer um bolo? Let's make a cake. Let's make a cake. Eu estou criando um bolo. Estou fazendo o bolo, né? Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Não é que ele me faz, né? Mas ele me, no sentido de criar, transformar. Então, ele me deixa feliz. Ele me faz feliz. He makes me happy. You make me happy. Eu sempre lembro. Gente, eu tenho surtos em English with music. Porque eu falo uma palavra e me lembro uma música. Não sei de onde eu tenho esse repertório tão grande na minha vida. E o exemplo na música, we make it happen. Eu adoro. We make it happen. A gente faz acontecer. Essa é a grande diferença na vida. Tem as pessoas que sonham e simplesmente sonham e não fazem nada. E as pessoas que sonham e fazem acontecer. Então, espero que vocês sejam essas pessoas que make it happen. Que fazem acontecer. Ok? Number three. To happen. Gente, cuidado com esse som de N no final. Às vezes a gente fala happen. Não, é happen. Tem esse N, né? De não. Não. Esse som de N. Happen. Happen. To happen. Acontecer. Aqui tem alguns exemplos. What happened to you? O que aconteceu com você? What happened? Aqui tá no passado, né? What happened to you? A gente já emenda. Happened to you. What happened to you? O que aconteceu com você? This happens all the time. Isso acontece o tempo todo. This happens all the time. Falo pra caramba, né? Já fiz até cirurgia nas cordas vocais, gente. Eu dou aula há 26 anos. Minhas cordas vocais falaram, socorro! Mas graças a Deus deu tudo certo e eu voltei a falar. Porque eu perdi a voz nos 15 dias. Mas bora por isso que eu tomo água a live inteira. Dica da Fono. Exemplo na música. We make it happen. A gente faz acontecer. Happen. O verbo number four. To keep. Reparem que esse sonzinho é um sonzinho mais longo. Keep. Manter, guardar, continuar. Então, por exemplo. I keep my documents in a folder. Eu guardo, eu mantenho os meus documentos numa pasta. No sentido de manter, guardar. I keep my documents in a folder. A gente vê muito quem deixa as configurações do computador ou às vezes até do celular em inglês. Vai ver essa palavra. Essa é uma dica que eu dou pros meus alunos, né? Sempre deixar as configurações de tudo que você tem, tudo que você usa no dia a dia em inglês. Que aí a gente vai pegando esses vocabularizinhos, né? Like, save, folder. Enfim, vários verbos, vários vocabulários importantes. Então, eu guardo meus documentos numa pasta. I keep my documents in a folder. You should keep studying every day. Essa é uma boa dica. Você deveria ou deve, você deveria continuar estudando todos os dias. You should keep studying every day. Teacher, every day. Gente, eu sei que não é todo dia que a gente tem disponibilidade. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e melhor a gente fica. Practice makes progress. Quem é meu aluno, acho que já ouviu essa frase umas 500 mil vezes. E acho que é a frase que resume o aprendizado de qualquer idioma, atividade física. Tudo que a gente quer melhorar na vida. Practice makes progress. Então, a prática faz total diferença. Uma outra frase que eu adoro. Keep calm, né? Calm. Keep calm. Mantenha a calma. Keep calm. Tá difícil manter a calma nesses jogos, né? Olha ontem eu fiquei tensa. Ui, Lele. E o exemplo na música. Here's to the ones that keep the passion. Adoro essa palavra. Passion. Não é chique? Passion. Paixão. Um brinde aos que mantêm a paixão. Here's to the ones that keep the passion. Aí. To imagine. Imaginar. Imagine all the people. Gente, além de vocês terem um English with music aqui, tem vários songs que vão vindo na mente da teacher. Imagine all the people living life in peace. Inclusive é a frase do John Lennon, né? Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine all the people living life in peace. Aí essa é a melhor imaginação da vida. Não vejo a hora disso acontecer, né gente? Ativamente o povo anda tão estressado brigando por tudo. Uh! Não vejo a hora de ver todo mundo vivendo em paz. E respeitando uns aos outros, né? Aqui a música fala muito de respect. Que eu acho que tem faltado muito principalmente aqui no Brasil. I can't imagine what happened there. Eu não consigo imaginar o que aconteceu lá. I can't imagine. E quando a gente usa a gente fala I can't imagine. A gente junta tudo. I can't imagine what happened there. E o exemplo na música? Here's to the ones that I can't imagine. Um brinde para aqueles que conseguem imaginar. Um. Eu imagino tudo. To see. Outro verbo muito, muito, muito usado. O verbo ver ou visualizar. You have to see it before you make it happen. Você precisa visualizar. Você precisa, né? Ver, visualizar antes de fazer acontecer. No sentido de que você precisa acreditar. You have to see it before you make it happen. Ou uma pergunta. Can you see me? Você consegue me ver? Can you see me? Ou às vezes no telefone, né? Quando a gente tá falando Can you hear me? Você consegue me ouvir? Ou tá me ouvindo, né? Can you hear me? Então, Can you see me? Você consegue me ver? E o exemplo na música? We make it happen because we can see it. Então, nós fazemos acontecer porque nós conseguimos ver. Nós conseguimos visualizar. We make it happen because we can see it. To look. Ali era ver, visualizar. Aqui look é no sentido de olhar ou até parecer. Se eu falo look at me, olhe pra mim. Ok? Look at me. Olhe para mim. Então, se alguém tá olhando pro outro lado e eu quero que olhe pra mim, eu vou falar Look at me. She looks worried. Então, ela parece preocupada. Sabe quando você olha pra alguém e a pessoa tá com aquele look preocupado? Então, você fala Oh, you look worried. Você parece preocupada. Ou she looks worried. Ela parece preocupada. Ok? E o exemplo na música? Look who we are. Olha, veja quem somos. Look who we are. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta pra mim. Deixa eu ver aqui nos comentários. Muito bom aprender com música. Que legal essa live. Meus alunos adoram quando usam música nas aulas. É muito gostoso, né Igor? Sugestão pra próxima live. Coldplay, Fix You. Ai, eu amo essa música. Só que, Igor, eu fiz uma enquete nos stories. Fiz várias músicas do Coldplay quando eles tocaram no Rock'n'Rio. E aí, eles escolheram outra música. Por isso que eu não coloquei Fix You. But I love this song. Eu amo essa música. Teacher, então a gente tem que aprender a ler de um jeito. falar de outro e depois falar juntando tudo. Por exemplo, Love is all. Love is all. É mais ou menos isso. Primeiro a gente vai aprendendo mais. Por isso que eu gosto de ensinar de uma forma didática. Mais separadinho, né? Dá pra gente saber os sons. E a gente vai vendo o que a gente consegue ir unindo e juntando pra ficar de uma forma mais fluente. A gente, no início do aprendizado, não vai falar Love is all. Né? Tipo, Love is all. Love is all. Love is all. E a prática que vai fazendo a gente aprender a juntar. Reparem que a gente junta quando as vogais são parecidas. A gente junta uma consoante com uma vogal. Assim como a gente faz no português, né? Eu não falo assim como a gente faz no português. É assim como a gente faz no português. Olha como mormendo tudo. É normal, né, gente? O que mais? A gente vai cantar de novo juntos? Vamos! No final da live eu sempre toco a música de novo. Não sei de onde vem tanto repertório. Resposta, a idade. Verdade, Diego. A gente tem acesso a tanta música que aí vai ficando tudo na nossa mente. E é porque a gente ama música, né? A Lohane também é ARMY, fanzaça aqui. Que é mais de BTS. E me too. Cheguei atrasada, Mari. Comecei ontem novamente a estudar teu curso. Fui aluno na primeira turma e comprei o curso novamente. Anderson. Anderson, você não fez o curso da primeira vez direito, Anderson? Clica aí no seu curso, baixa aí o cronograma e agora segue bonitinho. Porque também, né, gente? Não adianta a gente se matricular na academia e não ir lá na academia, né? Ou se matricular no inglês e não fazer as aulas. Então, bora lá. Isadora, me manda um direct que eu falo com a minha equipe pra você, tá? Can you hear me? Como você consegue me ouvir? Como é mesmo? Can you hear me? Ah, o BTS gravou Fix You também. Que legal! Que que é isso de ARMY? Nome da banda? Estou viajando. Thaís, os fãs do BTS se chamam de ARMY. Eles falam, eu sou ARMY. Então, faz parte da galera que é fã dessa banda que chama BTS. Ok? Ok? E esse cantor que é o Jungle, tem várias pronúncias aí no coreano, enfim. Ele é um dos participantes do BTS. Ok? São super jovens. Depois pesquisem um pouquinho mais sobre eles. Hi, wonderful teacher. Beautiful Lilian. Here we are. That's great. Minha meta é ser fluente. Então, Wilson, foco aí na fluência. Ok? O fandom do BTS é o ARMY. Somos ARMYs. Inclusive, a teacher está com o bíceps definido. Temos que malhar, né, minha gente? A teacher tem bíceps definido mesmo. A gente malha para isso, né? Não, gente. Uma coisa que eu posso falar para vocês. Eu acho que muitas das coisas que eu alcancei e alcanço na minha vida são graças à minha disciplina e dedicação. Então, a gente... Eu gosto de ser esse exemplo de disciplina e de dedicação para vocês. Porque não adianta dizer... Ah, você vai aprender a ser fluente em três meses. Em seis meses. E inventar que é a coisa mais linda e fácil do mundo. Você vai estudar 15 minutos por dia e vai se tornar fluente. Como várias pessoas falam. E não é verdade. Tudo que a gente precisa para a nossa vida, tudo que a gente quer realizar, é só com muita dedicação e esforço. E não é... Por exemplo, para mim, malhar não é só por corpo. É por saúde. Não só física, mas mental também. Eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Trabalho para caramba. Então, se eu não tiver minha rotina de treinos, eu piro. Então, malhar para mim é saúde. Física e mental. E qualquer coisa que a gente queira melhorar na vida é dedicação. Ok? Lily Lovers. Vamos pensar num fandom para mim então, Mari. É verdade, Titi. Eu pensei em desistir. Todo mundo pensa, gente. Até eu. Né? Você é uma pessoa admirável. Thank you. E eu gosto de mostrar essa realidade. Eu quando entrei na live, que foi tipo um programa de TV. Tinha muita equipe em volta. Muitas câmeras para olhar. Muitas telas. Eu fiz questão de dizer que é a primeira vez que eu fazia aquilo. E que eu também me sinto insegura. Nós somos todos seres humanos, né? Então, faz parte todo esse processo. Todos esses erros e acertos, né? Eu errei coisas na live. Eu erro coisas em inglês no dia a dia, às vezes. Eu também aprendo coisas novas todos os dias. E a gente precisa se cobrar um pouco menos, tá? Então, fica a dica aí. Não se cobrem tanto. Se valorizem mais. E, vamos ver aqui. Tem o verbo... Nossa, do sete foi para o nove. Faltou o oito aqui. To respect, que é respeitar. We must respect the law. A gente tem que respeitar a lei. Então, a gente está contextualizando essa palavra respect. I respect her decision. Eu respeito a decisão dela. I respect her decision. Mais um exemplo com respect. Depois, vocês podem printar essas telas. Assistir a live de novo. Anotar esses exemplos. Todo verbo novo. Toda palavra nova que você aprender. Procura num bom dicionário. Estuda. Cria frases usando. I respect you. Eu respeito você. I respect my mom. Sabe? Pensa frases com esses verbos que você está aprendendo. E vai contextualizando. E na música tinha respect the love. It's the only... Está acabando a minha bateria aqui. It's the only way. Respeitem o amor. É o único jeito. E o number ten. To come. Vir. They will come to Brazil next month. Eles vão vir ao Brasil mês que vem. They will come to Brazil next month. Também tem vídeo sobre o will no canal. Muito legal. Aliás, tem sobre tudo, gente. Até falei. A gente cria TBTs, né? Que é o Throwback Thursday. Então, toda não. Uma quinta sim, uma não. A gente pega um vídeo antigo do English Yourself e cria um TBT. Então, eu falei. Gente, agora o próximo TBT vamos fazer com outro vídeo que eu fiz sobre a Copa. Depois vamos fazer um TBT com Natal. Um TBT com Réveillon. Porque a gente tem muito vídeo de todos os assuntos. Muitos vídeos de todos os assuntos no canal. Aqui é o passado de come. É came. Some friends came to visit me yesterday. Alguns alunos. Alunos. Eu com alunos na cabeça. Alguns amigos vieram me visitar ontem. Alguns amigos vieram me visitar ontem. Some friends came to visit me yesterday. E na música o exemplo é If you wanna come, come with me. Se você quer vir, vem comigo. Ou se vocês quiserem vir, venham comigo. Então, come with me, students. Venham comigo. E venham aqui pra live que a gente vai ouvir essa música da Copa. Dreamers. Com a letra aqui na tela. Pra gente cantar junto. Ok? Deixa eu ver. Lily Lover. Lily Lover é ótimo. Teacher, meu sonho é a fluência. Não é fácil. Mas sempre tento pensar. Se outras pessoas conseguiram, eu também posso. Exatamente. Todos nós podemos. Você arrasou minha nova apresentadora favorita. Me chamaram de Lilian Abravanel. Gente, tô me sentindo a apresentadora. Mas foi muito engraçado. Roleta, palavra secreta. Eu adorei no fim. Foi super difícil pra mim, mas foi muito legal. Na verdade, esse material da live do English with Music, ele fica salvo no canal do YouTube. Tá? Tem uma playlist que você tem acesso a todo esse material. Ok? Não tem, Diego. Mas a gente pode até pensar. Se você quiser, pode mandar uma mensagem pro suporte de alunos e pedir que a gente pode compartilhar sim. Não teria problema nenhum. Dessa vez vou me dedicar e vou seguir a risca. Agora mesmo estava tudo estudando quando vim pra sua live. Que bom, Anderson. Fico muito feliz. E agora, gente, eu já fiz uma live em que eu falei as três maneiras diferentes pra falar brindar em inglês. Quem assistiu vai achar que eu tô repetindo. Então, eu vou passar rapidamente. Mas a gente tem a toast. Toast é brinde. Então, você pode falar a toast to the World Cup champions. Champions. A toast to the World Cup champions. Não. We are the champions. Champions. Olha, até a teacher tá confundindo aqui. A toast to the World Cup champions. Um brinde aos vencedores da Copa do Mundo. A toast to the World Cup champions. Então, um brinde aos vencedores da Copa. E a gente usa o verbo make pra falar brindar. Você quer falar, vamos fazer um brinde? Let's make a toast. Vamos fazer um brinde pros campeões? Let's make a toast to the champions. We are the champions. Ok? Então, let's make a toast. Fazer um brinde. Bem literal, né? Esse é mais fácil de memorizar. Cheers. Eu amo falar cheers, gente. Eu falo cheers o tempo inteiro na vida. Adoro brindar com água, com cerveja, com vinho. Adoro comemorar. Quem me segue sabe que eu tô sempre curtindo. Então, cheers é um brinde a. Então, cheers to your beautiful family. Um brinde pra sua família linda. Cheers to your beautiful family. Ou só quando... Sabe quando a gente vai fazer tim-tim? A gente fala cheers. Que é o nosso saúde, né? Se a gente fosse traduzir. Quando a gente fala saúde, né? É cheers. Quando a gente bate os copos, as taças pra brindar. Cheers. E o exemplo da música que é... Here's to... Here's to your new job. Um brinde ao seu emprego novo. Here's to your new job. Here's to a better future. Um brinde ao futuro melhor falando em inglês, né? Que o inglês traz um futuro melhor pra nossa vida. Um emprego melhor, uma viagem melhor, tudo de melhor. E na música a gente tinha... Here's to the ones that keep the passion. Um brinde àqueles que mantém a paixão. E, gente, na música a gente tem o dreamer, né? O que é esse ER no final das palavras? Então, dream é sonhar. Dreamer... Eu adoro esses sufixos porque aumenta muito o nosso vocabulário, né? Vamos supor que eu sei só o verbo dream. Mas se eu coloco um ER ali... Dreamer. Sonhador. Então, fica bem fácil a gente ampliar nosso vocabulário. Vocabulário. Que difícil falar, gente. Uma hora e cinco aqui, ó... Em inglês e português. Loucura. Então, vocabulário. Vocês já pensaram... Já pararam pra pensar que teacher tem esse ER no final? Porque o verbo teach é ensinar. Então, teach é ensinar. Quem que é o ensinador? O professor. Então, teach é ensinar. Teacher, professor ou professora. Quem ensina? I love being a teacher. Eu amo ser professora. I love being a teacher. Também não dá nem pra não amar, né, gente? 26 anos. Imagina se eu não gostasse. Ia estar uma vida infeliz. Tem que... Olha, pra ser professor tem que amar. Eu fico sempre imaginando os professores da rede pública. Minha mãe era professora da rede pública. Você tem que amar ensinar e tem que ser uma missão de vida. Porque ser professor não é fácil. Number two. Work. Trabalhar. Worker. Trabalhador. Quem trabalha? Mike is an honest worker. O Mike é um trabalhador honesto. Então, olha que legal. Teach, teacher. Work, worker. Dream, dreamer. Travel. Viajar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Tem até uma malinha aqui atrás. Não sei se vocês enxergam. Que é em homenagem às minhas viagens. E o viajante? Traveler. Né? No inglês americano a gente fala... A gente escreve com um L. E no inglês britânico com dois L's. Travel. Viajar. Traveler. Viajante. Ok? The travelers should arrive soon. Os viajantes devem chegar em breve. E o exemplo da música. Dream. Sonhar. Dreamer. Sonhador. Quem sonha? She has always been a dreamer. Ela sempre foi sonhadora. Essa sobre eu, gente. She has always been a dreamer. E eu sou sonhadora e realizadora. Que eu falei, não basta sonhar. Tem que make it happen. É o que a música fala. Então, bora sonhar e fazer acontecer. Because, como fala na música, we are the dreamers. Nós somos os sonhadores. E agora a gente vai ouvir a nossa música de novo. Quero que vocês cantem aí. Porque agora vocês têm mais vocabulário. Vocês já entendem melhor a letra da música. Vocês já pegaram melhor o ritmo. E depois cantem várias vezes. Acompanhem mesmo, sabe? Escutem várias vezes a letra. Escutem a tradução. Escutem a tradução. Leiam a tradução. Às vezes tem vídeos no YouTube. Você pode colocar lyrics. E depois também lyrics traduzida. Lyrics é letra, tá? Em inglês. Letra de música. Lyrics. Tá aqui escrito aqui na apresentação. Tá vendo? Lyrics. Porque letra é letra. A, B, C é letter. Letra. Mas letra de música, lyrics. Então, você coloca lá qualquer música que você ama. No YouTube põe o nome da música. Lyrics. Você vai achar os vídeos mais variados. Para você cantar junto com a letra da música. Em inglês. E tem um app que eu amo. Que chama Letras. Você pode baixar no seu celular. Que ele vai acompanhando. Hoje no iPhone. No música do iPhone, né? Music. No meu caso, acho que é sempre em inglês. Como é que meu celular é em inglês? Music no iPhone. No Spotify. Você só roda o dedo para cima, assim. Ou clica nos três pontinhos e coloca para acompanhar com a letra. Hoje é muito fácil aprender inglês, gente. Tem mil ferramentas. E tem um outro app também que eu amo. Deixa eu colocar aqui. Letras. E faz tempo que eu não escrevo aqui. Lyrics. Training. Esse aplicativo, gente, é muito legal. Para você treinar a letra da música. E ele, o lyrics training, cria meio que exercícios com as letras da música. Então, é muito gostosinho. Ele tem tipo um caracazinho. Tem fill in the blanks. Que são aqueles exercícios de completar com a palavra que está faltando. Então, é muito gostoso, né? Aprender inglês dessa forma. Lúcia, obrigada pelo carinho. A Lúcia também deu a dica. Eu perguntei qual foi a música que tocou na Copa. Ela me mandou um vídeo. Eu perguntei para a minha equipe. A gente resolveu fazer essa live com a música da Copa. Porque está todo mundo mega empolgado aí. Copa. 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 Já está tipo um trava-línguas aqui. Com a Copa. Com a Copa. Bora lá então. Valeu a dica dos apps. Anota aí que esses apps são vida. Letras e lyrics training. Ok? Não esquece do meu like nessa live. E depois de compartilhar o link com quem vai curtir com a gente. Posso tocar aqui? Bora ouvir mais uma vez e cantar juntos? Adiós! Nós fazemos fazer isso acontecer algo. Porque podemos ver o obrigado sometimes. Tableais que Français, deve ter privado. Respected! Oh Yeah! Desde os álbados que darlingham. Namarrão. Recapended! Oh Yeah! Oh Yeah! Oh Ja! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que seja, né, gente? Que a gente cante muito essa música e que nós consigamos realizar não só o sonho de sermos campeões. Eu já estava ali, ao invés de cantar Dreamers, cantando Champions. Já estou me achando aqui, minha gente. Mas espero que não só esse sonho, mas o sonho de aprender inglês, o sonho de prosperar na vida, o sonho de encontrar alguém especial, o sonho de ver nossa família em paz, feliz, né? Que nós nunca deixemos de sonhar. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, eu até coloquei fixado aqui, Gabrieli, Letras e Lyrics Training. Super animada, música chiclete. Que música, meus amigos? Que música? Amo essa. Que bom, Alice, fico feliz. Essa música é muito boa. Clapping. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa música. Essa música está em alta agora, né? Por causa da Copa. E ela tem uma letra gostosa, um vocabulário legal. Já consigo visualizar o Hexa. We believe it. Ai, gente. Vou ficar tão feliz. E o Antônio, bonitinho, gente. Ele estava na escola assistindo. Ops, eu ia me pôr maior e me tirei. Peraí. Oi. O Antônio falou, mamãe, o que é impedimento, mamãe? Ele estava assistindo na escola, ele falou, mamãe, meu olho até encheu de lágrima no primeiro gol, mamãe. E não foi. Ai, eu achei que fiquei com tanta dó. E eu assisti longe dele, porque ele estava na escola, eu falava, ai, fiquei imaginando a frustração dele de ver que um gol foi impedido. Muito triste, né, gente? Para uma criança entender o que é um impedimento, tive que explicar para ele. E ficou muito chateada. Porque a gente, né, comemorou mega feliz e, de repente, não foi gol. Offside. Nesse, nem é offside no meu vídeo. Mas, enfim, é muito legal lidar, né, com tudo isso. E espero que o meu filho possa ver esse ex aí. Se depender da torcida verde e amarela, do movimento verde e amarelo. Porque a nossa torcida está arrasando lá, hein? Eles estão bem inspirados, os jogadores. E Deus sabe o que faz, né? Eu realizei, encontrei você pessoalmente. Ah, que fofa, Lúcia. Foi muito legal o nosso encontro, né? E aqui, independentemente do resultado da Copa, vamos jogar na Copa do Inglês, vencer todos os desafios e levar a taça da fluência. E todos podemos ganhar. Diego! Arrasou, Diego! Manda um beijo para o Antônio. Vou mandar. Essa música é muito gostosa mesmo. Thank you, teacher. Eu quase chorei também. Não é, Thaís? Amém. Animadíssima. A live fica salvo. Fica salva. E tomara. Agora é só torcer, né, minha gente? O Hexa vem. Uhul! Já fez só? Ia ser muito legal. Vamos rezar. Deus nos ouça. É isso aí. Lúcia é muito top ver ela, né? Belezinha, gente? Muito obrigada pelo carinho sempre. Não esqueçam de deixar o live aqui e compartilharem esse vídeo com a música da Copa com alguém que também quer aprender inglês. Ok? Dorra é lindo. Minha prima está trabalhando na cobertura. Que demais! Da Globo? Que máximo! Eu estava plena, só que não. Thank you so much, students. Um beijo enorme para vocês. E good night. See ya! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.